Disparo contra o sol Na direção contrária Sem forma de chegada Um beijo de namorada Eu sou mais de um cara Mas se você achar que eu sou derrotado Saiba que ainda estão orando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobreviver sem um maranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para E o futuro repetiu o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Eu não tenho data pra comemorar As vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha do palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe a matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiro Te chamam de ladrão O futuro repetiu o passado Eu vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Não para Não, não para Eu vejo um museu de grandes novidades Mas ainda não para Não para Vale